É a hora de nossa morte, amém. Levanta-se, Deus, e por esse tempo a ver a Virgem Maria, de São Virgão Grande, de Porto Anemista Celeste, que estejam dispersos seus inimigos, e fuja-nos a face dos que nos oferecem. Em nome do Mário, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta-se, Deus, e por esse tempo a ver a Virgem Maria, de Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, e por esse tempo a ver a Virgem Maria, de São Virgão Grande, de Porto Anemista Celeste, que estejam dispersos seus inimigos, e fuja-nos a face dos que nos oferecem. Em nome do Mário, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.